Detalhes e já revelação do bebê de Graciele. Olha, eu vou contar aqui o que está no www.entretemento.r7.com Reportagem do bebê mamãe. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Graciele Lacerda revelou os primeiros preparativos para o Chá Revelação. Ela está esperando seu primeiro filho ou filha com o cantor Zezé de Camargo. Ela já falou que vai ser nesse domingo e que tudo já está praticamente pronto. Vai acontecer nesse domingo. Ela mostrou que já fez a prova do seu vestido, que estou aqui recebendo todos os cuidados. Ela antecipou o exame com o ginecólogo obstetra para ver se tudo estava bem. A criança está bem desenvolvida. Já teve um alvoroço achando que era menino e ela estava tossida para que seja menina. Ela está preocupada com o vestido. Já fez a prova, porque ela disse que a barriga está crescendo muito, mas tudo já foi resolvido. Zezé já cancelou o show do final de semana, porque a festa vai ser no sábado, já começa a chegar a família dela e vai ser no domingo o Chá Revelação. Falou que a roupa dela foi feita por Amarante e ela disse que a decoração do Chá Revelação será realizada por Andréa Guimarães, que é conhecida por decorar as festas de muitos famosos. É Andréa que está preparando a grande festa de 15 anos de Rafaela Justos. Ela também faz as festas de aniversário das filhas de Virginia Fonseca e da cantora Ivete Sagalo, entre outras, muitas outras, famosa. Quanto ao nome do bebê, ela disse que se for menina vai se chamar Clara, mas se for menina o Zezé que vai escolher, que ela sempre quis ter menina, que seriam duas meninas, Clara ou Alice, mas a Zezé não gosta de Alice. Então, se for menina que é a grande torcida dela, ontem ela ficou meio desesperada, porque pela outra som que ela publicou, parecia que era um menino, mas ninguém tem a certeza, porque ela quer, a torcida dela é por menina. disse que vai fazer uma live ao vivo na hora da revelação. Deixe aí o comentário de vocês.